narga? não o leozinho gravando vídeo pro youtube, olha aquilo ali gente pelo amor de deus tem que ficar soprando oxigênio ó gente, o oxigênio passa por essa mangueira aqui eu assopro ele lá pra dentro da caixa onde o leozinho tá amarrado com todas essas pedras aqui lá no fundo gente, e ele só tem aquele espacinho pra ficar ou seja, literalmente a vida dele tá nas minhas mãos que é essa mangueira aqui